olá pessoal tudo bem meu nome é ricardo fernandes hoje eu trouxe uma moto para vocês da honda uma das mais vendidas a pop 110i esse modelo da honda pop 110 foi produzida de 2015 em diante né queria agradecer o amigo e giovani essa segunda é a segunda moto que ele traz para gravar e queria mandar um abraço para ele obrigado giovani essa moto tem um motor monocilíndrico 109 cilindradas 7.9 cavalos a um torque de um quilo câmbio de quatro marchas tanque de 4.2 litros né sendo que um litro na reserva e o tanque dessa moto é embaixo do banco peso total dessa moto é de 92.3 kg sendo uma moto muito leve para o dia a dia o seu consumo varia entre 50 a 60 km com litro é uma moto muito econômica e dá para rodar bastante na cidade essa moto tem um sistema de freio combi break quando você aciona o freio traseiro automaticamente a roda dianteira também é acionada em cerca de 30 por cento o painel dessa moto é bem simples contém o velocímetro o neutro reserva e indicador de pisca e essa moto é com injeção eletrônica refrigeração a ar ela vem nas cores branca vermelha e preta a partida com pedal aqui é um contra né e o seu top speed é de 110 km por hora ela vem com aro 17 na dianteira e aro 14 na traseira seu quadro é tubular em aço e a fipe dessa moto é de 7.458 reais eu quero aproveitar e já mandar um salve aí para o adriano motovlog rapaz aí que segue meu canal final é um abraço para ti e quem gostou do vídeo pessoal deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho obrigado até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.